Testes da Coronavac indicam que a vacina produzida pelo Instituto Butantan não conseguiu atingir 90% de eficácia. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, afirmou que sabia que a efetividade da Coronavac jamais atingiria o índice de 90%. O número exato da eficácia da vacina não foi informado, por conta do sigilo contratual do Instituto Butantan. Mas o secretário garante que é superior a 50%, que é o mínimo exigido pela Organização Mundial de Saúde. Segundo o Instituto Butantan, os testes clínicos realizados com 13 mil voluntários em todo o país comprovam que a Coronavac é extremamente segura. Entretanto, os números obtidos no Brasil são inferiores aos 91,25% de eficácia anunciados pela Turquia com a mesma vacina. Mesmo assim, Gorenstein acredita que a Coronavac tem os requisitos para ser aprovada pela Anvisa e sua eficácia permitirá reduzir o impacto da doença na população. A vacina se torna cada vez mais urgente, já que o Brasil superou 190 mil mortes causadas pela Covid-19. G heads da data grande. Muito obrigado! E até o crochê